Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de jogos que sabiam que você ia tentar uma mutretagem, sabe? Eles já preveram, sabiam que esse cara aqui vai tentar atrapassear nesse momento do jogo. E ele já prepara uma artimanha pra te dar uma leve zoada, uma leve trollada. Pois é, vamos comentar sobre esses jogos. Se você quiser inclusive concorrer aí, dois Elder Rings que vão ser sorteados aí nas lives, assista o meu link na descrição, segue-nos lá e participa lá pra você saber certinho como é que funciona. E é isso, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vamos falar dos jogos aí que te zoam. Porque sabiam que vocês iam tentar aquela trapaceada de leve, né? Nada melhor que se vingar da trapaceada colocando, né, tirando a trapaça no caso, no remake. Onde os caras já imaginam que quem jogou o jogo clássico vai tentar a mesma estratégia aqui no remake. E é isso que aconteceu no Crash Insane Trilogy. Quando você enfrenta lá o Tiny Tiger, naquela arena que você tem ele ali, ele fica pulando, depois ele solta um monte de leão, que pra mim é a parte mais chatinha do jogo, né? Que é mais chata de você desviar. E tem um momento ali, tem um ponto cego ali que você pode ficar com o Crash ali no cantinho, em que esses leões, né, eles não vão te pegar. Então é tipo um ponto cego que a programação do jogo não acerta ali. E óbvio que crianças e adultos de todas as idades usaram isso daí muito pra derrotar esse boss. É porque deixa bem mais simples e é só você ir pro cantinho e esperar, sabe? Nenhum bichinho vai te pegar. Mas isso foi totalmente replanejado aí no remake do jogo. Onde você ainda pode fazer isso e funciona até. Mas o jogo ele te dá uma zoada. Porque a plateia, né, tem uma plateia de fundo ali nessa luta de chefe, que lembra uma luta romana inclusive, começa a tacar queijo em você. É como se fosse tipo tacando aquelas frutas podras, só que aqui eles tacam queijo. Sai tacando queijo em você. Esse queijo não faz nada, não dá dano, não acontece nada com você. Mas é só um jogo te sinalizando, te mandando mensagem falando Eu sei o que você tentou fazer aí. Então toma a desaprovação da plateia porque você tá trapaceando. Você não está participando da arena da forma honesta como deveria. Pois é. Você usa da mesma forma porque você não tá nem aí, né? O queijo não vai pegar em você na vida real mesmo? Só vai. Mas o jogo te dá uma zoada e fala É, olha aí ó, seu trapaceiro malandro. Mano, eu acho que todo mundo aqui conhece Konami Cold, né? O clássico cima, cima, baixo, baixo, casa, direita, esquerda, direita, bem. Esse código aí, ele se tornou tão, mas tão popular, né? Que basicamente a vasta maioria dos jogos da Konami tinha esse código. Alguns até trollavam também, né? No caso do Gladius, acho que o 3 ele trollava. Mas em geral, tipo, a grande maioria dos jogos tinham. E até alguns jogos que não eram da Konami tinham códigos ou variações parecidas com isso. Esse trapaceiro se tornou tão popular que a galera, em qualquer jogo que a galera jogava, o pessoal tentava. Não custa tentar. Vai que tem um cheatzinho escondido aqui. Então, a galera ia em vários jogos lá. Sei lá, a Konami nunca encostou naquele jogo. Nunca desenvolveu aquele jogo, nem nada. A galera ia lá, cima ou cima, baixo, tentava o código da Konami, sabe? E um dos jogos aí, você ficou preparado pra isso. Porque ele já manjava. Ele já sabia que a galera tentaria isso. Que era o Super Monkey Ball Junior. Esse jogo é bem legal, por sinal. O macaquinho ali, você vai descendo, você vai mexendo o mapa, né? E ele vai descendo ali com a... Dentro da bolinha. Esse jogo ali ficou muito popular na época. Hoje, você não encontra muito mais desse jogo pra vender. Acho que em celular que deve ter umas cópias desse jogo aí. Então, acontece que, né? Tinha gente que tentava no Super Monkey Junior usar o cima ou cima, baixo, baixo. Porém, o jogo se preparou. E quando você tentava usar, ele aparecia uma mensagem. Boa tentativa. Só aparecia isso pra você. Tipo assim, é, valeu, você tentou. Mas não tem nada aqui, não. Não vai fazer, não vai acontecer nada com você. Você não vai ganhar mais vida, nem nada do tipo. Então, os desenvolvedores já se prepararam. E já deu aquela mensagenzinha zoada, assim. Pro cara que tentou. Beleza, mano. Tenta de novo aí. Tenta de novo aí. É, os caras foram espertos. Voltando um pouco ao passado. Bem passado mesmo. Nós temos o Batman The Movie. Que ele foi lançado lá pro Amiga. Depois ele foi pro Comodoro 64. Chegou até no MS, no DOS, né? Na época. É um jogo do Batman. Bem bonitinho. É lentinho aí, né? Que os jogos da época. O Batman era bem lento, bem travadão. Mas era um joguinho bem legal até, cara. Cheia de inimigo na tela. Você podia usar o ganchozinho ali nas fases. Tinha a fase que você usava o carro do Batman ali. E era bem legal, bem interessante. Você usava a Batnave também. Você ia voando ali pela cidade. Era massa o jogo. O jogo era bem legalzinho. E você podia cheitar no jogo, né? Tinha um cheitzinho do jogo que você podia. Porém, o jogo, ele te dava esse cheat até. Te dava a opção de você ter vida infinita. Você podia pular fases também. Mas ele dava uma mão e tomava na outra. Porque quando você ativava o cheat, né? Você digitava jam, J-A-M-M-M-M-M. Num momento específico do jogo. Você ficava com esses bônus de vida infinita e tal. Mas a tela do jogo se invertia. Então você tinha que jogar o jogo de cabeça para baixo. O que eu acho que não era um cheat muito útil, né? Porque, pô... Tudo bem que você ia ficar com vida infinita e tal. Mas jogar de cabeça para baixo... Complicado. Eu imagino a quantidade de pessoas que, talvez, na época... Pegou aquele monitorzão de tubão... E virou de cabeça para baixo para jogar com vidas infinitas. Eu não duvido que isso tenha acontecido. E aconteceu muito. Mas o fato é que o jogo ficava total de cabeça para baixo. Até os créditos. Ficava tudo. Tipo, tudo, tudo, tudo. O jogo inteiro de cabeça para baixo. Menu, crédito, jogo... O Batman, todo mundo. Mas, pelo menos, você tinha vida infinita, né? Mas o jogo te zoava. Zoava só que... Vai chitar, mas vai jogar de cabeça para baixo agora. Acho que a ideia foi essa. Você jogar igual um morcego para você entrar no clima mesmo do negócio. Só pode ser. Nós temos aqui o jogo Vampire The Masquerade Bloodlines. Esse jogo, ele é um full RPGzão. Talvez um dos jogos mais RPGs que você vai jogar na sua vida. Quando você cria esse personagem, você realmente monta como se fosse uma ficha. Então, é muito detalhe. Muito atributo para você colocar ali no personagem. Muita coisa para você descrever do seu personagem. Até aí, tudo bem. Porém, né? Tem aquela galera que dá uma leve trafaceada. E coloca todos os atributos possíveis ali. Dá uma... Isso é uma chitada. Um programa de terceiro, alguma coisa assim. Coloca tudo ali. E... Beleza, né? Sai com um vampirão fortão lá do jogo e tal. De boa. Tranquilo. Porém, no começo do jogo, você vai encontrar um NPC chamado Jack. E esse NPC, ele vai te zoar já, quase na primeira fala dele. Vai zoar com você muito forte o que está acontecendo, não sei o que. Vai falar mal de você e tal. E ali você tem a opção de responder. Você pode falar... Ah, tá bom. Eu vou criar meu personagem honestamente. Ou você pode simplesmente falar que... Ah, é um mod. Eu só estou usando um mod e tal. E eu vou jogar assim mesmo. E o jogo permite você jogar. É só uma zoeira mesmo com o jogador. E o Jack faz vários comentários ali zoando você por estar jogando desta forma. Que não é a forma correta a princípio, né? E aí o Jack ria e fala e zoa da sua cara ali, né? Porque você não criou o personagem como deveria. Mas ele te deixa passar mesmo assim. E no classicão, Valkyrie Profile 2... Então, aqui a medida não vai só para zoar. Mas ela também te ferra bastante, cara. Isso por que que acontece? Você, né? Geralmente quando você vai dar uma trapaceada num jogo. Baixar algum programa ilegal, algo do tipo. Você faz backup de save. Você faz, sei lá, uns dois backups de save. E você usa ali no save para testar. O cheat vai funcionar direitinho e tal. E você vai usando. Mas no Valkyrie Profile tinha um probleminha. Você usava isso. O cheat, ele era detectado. E fazia o jogo crachá. O jogo, tipo, do nada, ele fechava. Então, você reiniciava. Você falava, acho que é o cheat que está com problema. Aí você ia para o seu save que você fez sem usar nada. Você ia lá e o jogo acontecia o mesmo erro. Mas não tinha mais cheat ativo. O jogo ia lá e crachava. E aí você tentava, sei lá, voltar um save lá atrás que você tinha para ver. E acontece a mesma coisa. Quando você chega num determinado momento do jogo, o jogo ia lá e crachava. E aí você descobre que, na verdade, o Valkyrie Profile 2, ele tem um sistema ali. Que ele infecta o seu save limpo. Porque você já usou cheat uma vez. Olha que bizarro. Ele vê que você tem um save ali que você usou com cheat. E ele vai lá. E quando você dá load num save limpo. Ele infecta aquele save da mesma forma. A única forma de escapar disso é. Deletando todo o seu save. Deixando tudo limpo. Começando o jogo do zero. Olha que louco. Pois é. A zoeira acho que é que foi um pouco longe demais. Um jogo offline. Calma lá. Mas olha que doideira. Enfim, é esse aqui é o vídeo. Para que você gostasse. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Um beijo no popô. 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 Tchau.